Olá pessoal do canal da Patrícia e Família Vou gravar um hino pra vocês aqui, o hino de minha autoria Vou gravar dois hinos A metade de um, depois eu paro e gravo a metade do outro Se seu caminho é cheio de espinho Sua vida é sem sentido Só Deus pode te ajudar A realizar O que você tanto sonhou Já bateu em muitas portas Procurando felicidade Até hoje não encontrou Porque bateu em porta errada Porta certa é Jesus Você ainda não encontrou Venha para os braços de Deus A paz que tanto procura E ainda não encontrou Jesus vai te dar Peça pra Jesus Só Jesus vai te ajudar A você encontrar Em outro lugar Você não vai encontrar Um Jesus igual ao nosso Que quer te ajudar Pode procurar Você não vai encontrar Um Jesus igual ao nosso Não existe outro igual Não existe outro igual Agora outra contra o hino De minha autoria também A luta invadiu a sua vida Com toda a força Que quer te ajudar Mas lembre-se do alto do céu Que quer te ajudar E ele vem te ajudar E ele vem te ajudar E te dá forças Que quer te ajudar Que quer te ajudar Que quer te ajudar E você terá vitórias E você terá vitórias É isso aí irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem aí o seu like Seu comentário Não se esqueça de se inscrever No canal E fique com Deus E até o próximo vídeo E aí